Cristiano Ronaldo voltou a fazer história este fim de semana. Chamado como substituto na visita do Manchester United ao Everton, o avançado português de 37 anos chegou aos 700 golos por clubes. Ronaldo marcou o golo da vitória por 2-1 do United sobre o Everton. De acordo com a FIFA, além de ser o maior goleador da história do futebol, é agora também o melhor marcador por clubes em atividade. Apenas o austro-húngaro, o Josef Pican, marcou mais por clubes.